Nessa sessão de treino, você irá realizar o máximo de repetições dos exercícios dentro dos tempos propostos. Comece com o aero por 30 segundos. Em seguida, faça a elevação unilateral do joelho durante 15 segundos e troque o lado. Repita o aero por mais 30 segundos. Faça o agachamento unilateral durante 15 segundos e troque o lado. Retorne ao aero por mais 30 segundos. Execute as flexões de braços com ou sem apoio do joelho durante 30 segundos. Retorne ao aero por mais 30 segundos e finalize com o abdominal supra durante 30 segundos. Descanse um minuto. Repita a série três vezes.